Take 5 Oh, se você rasgar o céu Apenas mais uma vez Oh, se você descer e fizer Teus grandes feitos de novo Como nos tempos passados Mostra teu braço forte, oh grande Mostra essa geração Teus prodígios e sinais Vem mais uma vez e faz tudo novo Vem mais uma vez e agita todo o meu ser Faz a eternidade se alinhar com o natural E da terra nós que somos, proclamamos Aviva-nos, aviva-nos, aviva-nos Senhor, refere meu coração Com a ferida de fome roxo Refere meu coração Com a ferida de fome roxo Ensina a clamar e a suplicar Até que o Senhor venha Até que o Senhor venha E fere meu coração Com a ferida de fome roxo E fere meu coração Com a ferida de sede roxo E fere meu coração Com a ferida de fome roxo Até que o Senhor venha O Senhor viver Até que o Senhor viver Até que o Senhor venha Eu vou clamar Até que o Senhor venha Eu não vou descansar Até que o Senhor venha Eu vou gastar a minha vida Diante do Teu altar, Deus Diante do Teu altar Faz a terra temer com os seus pés Faz a terra temer com os seus pés Faz a terra temer Rasga os céus e desce Faz a terra temer com os seus pés Faz a terra temer Faz a terra temer Rasga os céus e desce Maranata, a hora vem Maranata, a hora vem Maranata, a hora vem Rasga os céus e desce Maranata, a hora vem Maranata, a hora vem Maranata, a hora vem Rasga os céus e desce Vem mais uma vez e faz tudo novo Vem mais uma vez e agita todo o meu ser Faz a eternidade se alinhar com o natural Vem mais uma vez e agita todo o meu ser E da terra nós que somos pôr, amamos Abra-nos, abrindo-nos, 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 Senhor E fere meu coração E fere meu coração E fere meu coração Uma vez e agita todo o meu ser E ensina a clamar e a suplicar Até que o Senhor venha Até que o Senhor venha Eu vou clamar Até que o Senhor venha Eu não vou descansar Até que o Senhor venha Até que o Senhor venha Eu vou gastar a minha vida Diante do Teu altar Deus Diante do Teu altar Deus